Então nós acabamos de receber um pouco de material aqui de tubo de carbono, aqui é os sleeves normal para os liners 5,5mm, aqui ó, esse daqui eu peguei de base para a gente ter um comparativo, esse é o supressor da T-Rex, ele tem 35mm de espessura e agora a gente vai começar a fazer um supressor com 40mm de espessura, olha, tem uma parede bem boa, só que esse vai ser, a gente está fazendo um projeto para ele ter 10cm, então ele vai ficar bem compacto né, vamos ver né, a gente já pediu as partes da frente lá no CNC com os furinhos na frente tudo certinho né, para ter mais, então logo vai ter esses supressores compactos, porém mais, é, com a espessura maior, está em 40mm né, o outro teste que a gente vai fazer vai ser nas M60, com esse bicarbono aqui ó, ele tem a parede, ele tem a parede bem grossa, ele tem 10cm por interno e 15cm por fora, como a M60 tem aquela peça que corre lá da do o side lever com o oring interno, tem as borrachinhas lá, eu acho que não vai dar desgaste, a gente vai fazer um teste, tá, vou fazer um teste, já tem uma para mexer daqui uns dias, tem várias, mas acho que na vez já tem uma, então dentro que vai ó, o, 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 o sleeve né, e o liner, como esse sleeve aqui ele tem 8 e 10 por fora, eu coloco o liner sob pressão, ele estufa um pouquinho e entra bem apertadinho aqui nesse, apesar de não ter muita folga, mas com o liner ele vai, ele vai entrar bem firme ali né, e não então, ele não trabalha, ele é bem resistente, então, eu vou fazer a peça do transfer mais comprido né, para compensar que ele tem 50cm só, mas nos liner de 600 vai ficar filé, tá, vai ter a ponteira aqui também, ok?